Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Watch Dogs Legion, jogo da Ubisoft que tem seu lançamento oficial datado para o próximo dia 29 de outubro e que, graças ao convite da Ubisoft Brasil e assessoria, pude testar por 8 horas, sendo 4 em julho e 4 horas recentemente em uma build nova, recheada de coisas para fazer e foi onde eu pude de verdade me apaixonar pelo projeto, sério. Antes de qualquer coisa, então, mais uma vez fica aqui meus agradecimentos a todos os envolvidos pelo convite, condução e, claro, oportunidade que vocês me deram. Sim, pessoal, eu estou em um caso de amor muito sério com o Watch Dogs Legion, tá? Nós já fizemos vários vídeos aqui sobre o projeto, até convido vocês a darem uma olhada no cardzinho que está passando aqui, que é a nossa playlist, vai lá e explora, tem bastante coisa. Já falei também as minhas considerações iniciais, falei sobre o novo, o novo hands-on que eu fiz e mesmo tendo comentado com vocês tanta coisa, eu vejo que uma dúvida continua pairando na mente da galera. Toda semana eu recebo aí mensagens nos vídeos ou mesmo leio nas lives comentários do tipo Nossa, Watch Dogs, o primeiro jogo da franquia é meu favorito. Ou então, tipo, poxa vida, como eu queria que esse Legion fosse na mesma pegada. Ou, nossa Kalil, já percebeu como o primeiro jogo da franquia é Dark? Se o segundo tivesse sido assim também, poxa vida. E agora, será que o Legion é mais parecido com a temática do primeiro ou do segundo jogo, Kalil? O que você acha? Cara, chove esse tipo de pergunta e comentário aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Eu já falei, né, no vídeo anterior que esse vídeo, esse atual, ia ser bom, né? Então, se prepara aí. Vamos desmistificar aí qual seria o peso de Legion se comparado aos outros jogos. Galera, não é surpresa pra ninguém que o primeiro jogo até hoje é visto aí por muitos como o melhor da franquia. E o segundo jogo, esquecível, né? Isso porque o primeiro tem uma história tão foda, tão bem contada. O jogo traz um quê mais sério, Dark, né? E o segundo jogo já é total good vibes, né? Oba, oba, comedião. Que, em matéria de enredo, né? Ele se afastou demais do primeiro jogo. Quando o terceiro jogo, Legion, foi anunciado, uma das dúvidas gerais da galera toda, né? Era se o game, ele teria aí uma pegada mais voltada pro vamos que vamos, né? Igual ao segundo. Ou se seria mais próximo do primeiro jogo. No meu primeiro hands-on, lá no início, né? No início, não, perdão. No meio do meio... No meio do... Oh, meu Deus. No meio do ano, né? Eu até comentei aqui com vocês que o jogo, ele se parece mais com o primeiro, tá? Mas hoje eu posso afirmar isso, pessoal. Essas últimas quatro horas de jogatina me provaram isso e eu tô pulando de alegria. Quem viu meu último vídeo notou que eu comentei que, nesse teste, eu só fiz missões principais. Eu passei quatro horas fazendo missões principais porque o bicho da missão principal me picou, cara. O enredo, ele tá muito bem montado. Te pega na curiosidade. Te faz querer saber mais, né? E até entender o desfecho. Acreditem, pessoal. Tá bem pesado em diversas partes também, se essa era a dúvida que vocês tinham. Até onde eu joguei, né? Eu pude vivenciar, pessoal, corrupção e das pesadas envolvendo mortes e tal. Escravidão. Tráfico humano. Maldade daquelas... Maldades, né? Daquelas que você olha e fala, tipo, meu, eu não faria isso, tá ligado? E, caras, teve uma missão, aliás, né, é a missão que eu vou abordar aqui com vocês por completo nesse vídeo, que explodiu a minha mente de forma que o meu hands-on já tinha terminado e eu tava aqui em casa com ela na minha cabeça ainda. Sério. Eu acho que todos os fãs da franquia, né, pra todos, né, os fãs da franquia, isso é uma vitória. Porque, cara, se você tava com saudade do que a gente vivenciava lá no primeiro game, tendo como base as duas sessões que eu fiz, eu posso te dizer que Legion tem tudo pra ser o seu jogo. Repito, pessoal, eu falo isso pra vocês com base nas oito horas totais que eu tive de gameplay, tá? Quando eu jogar o game completo, fizer a minha análise final, com certeza eu terei mais informações e até vou poder bater o martelo nisso, mas, por hora, é, sim, essa a boa impressão que tem me passado. A missão que eu vou mostrar agora, pessoal, obviamente ela é um spoiler, tá? Mas, calma, eu tenho permissão pra mostrar. Tá tudo dentro do embargo, mas, de certa forma, vai ser, sim, um spoiler de história, tá? Se você não quiser ver, tudo bem, eu super agradeço, né, por você ter assistido até aqui. Se puder, deixa o seu like pra nos ajudar e dá uma espiada nos demais vídeos do canal, beleza? Tem coisa lá, com certeza você vai gostar. Se você não liga pra isso, deixa aqui o seu like também, né, da mesma forma aí, mas vem comigo. Bom, em determinado momento do jogo, vamos conhecer Sky Larson, personagem que, meu, claramente foi inspirada na atriz Tilda Swilton. Então, velho, ela é muito igual, muito igual. Já podem contratar aí pro filme de Watch Dogs e Ubisoft. Ela seria perfeita, perfeita. Falando sério, a Sky, né, CEO da empresa Brock Attack, é uma mulher de poder que acredita, né, e trabalha bem ativamente aí pra conseguir backupar o cérebro das pessoas pra dentro de uma máquina, trazendo, assim, ao mundo, né, um método possível pra imortalidade, podemos assim dizer. Sabe aquele lance de a morte não é mais um problema, porque nós podemos te trocar de corpo, saca? É bem isso aí, ela trabalha pra isso, né, se tornar aí uma realidade. Ao que parece, ela se empenhou nisso, porque acabou vendo a sua mãe morrer por uma doença neural. Bom, até aí, super cool, né, mó legal, tal. O que isso traria de mal pra humanidade? Por que temos que parar essa mulher e tal? É exatamente essa pergunta que o nosso boneco, o nosso personagem faz pra quem nos deu o contrato no jogo. E a resposta foi um simples, tipo, você precisa ver por conta própria. Vá até a casa dela e o que você vai ver lá, meu... Bom, caramba, eu fiquei intrigadíssimo e claro que eu aceitei a missão e fui até a casa da mulher, até porque era uma missão de história e eu tava focado nisso, né. Obviamente, ela não tava na casa, mas a casa tava muito bem guardada. Eu tive que dar o fim nos guardas que estavam lá. Resolvi um puzzle cabreiríssimo pra desativar a fechadura. E beleza, eu tava dentro. Logo que eu entrei, pessoal, eu fui recebido por uma inteligência artificial que controla toda a casa. Sabe aquele lance do Jarvis, do Stark? Pois é, é bem aquilo. A Sky, né, ela tem um, entre aspas, um Jarvis na casa dela, tá. A casa principal me pareceu bem high-tech e tal, mó da hora. Aí eu me deparei, pessoal, com um elevador que quando eu desbloqueei e pude entrar nele, né, e ele desceu e tal, mano, eu me deparei com um negócio que parecia outro mundo. Pra passar os últimos dias com a sua mãe, ela reconstruiu abaixo da casa dela uma réplica perfeita da casa onde as duas moravam antigamente, né. Mãe, muito da hora. Porém, pessoal, aos poucos, vamos percebendo que ali também é o laboratório secreto da Larsen, né. E por algum motivo, a inteligência artificial que toma conta da casa, né, e tal, começa a nos mostrar cenas de acontecimentos vividos ali entre a Larsen e a mãe dela que já estava doente. Basicamente, diálogos entre elas discordando dos planos que a Larsen tem pra sua mãe, pra que a sua mãe, né, não morra. É, tipo, pra que a sua mãe continue vivendo em outro corpo, digamos assim. Porém, a resposta, né, da mãe é sempre não. Não e não. Eu não concordo com isso. Eu não quero, me deixa descansar e tal e etc, né. Explorando mais a casa, tal, o laboratório, a gente acaba encontrando até mesmo uma experiência que a Larsen fez escaneando o cérebro do cachorrinho dela e instalando em uma spider, cara. Aqueles gadgets, né, que a gente controla nas missões. Cara, bizarríssimo, bizarríssimo. Claro que a primeira ação, né, do personagem que a gente tá jogando é desligar aquela bizarrice toda e deixar o animalzinho descansar em paz, né. O negócio vai ficando ainda mais complicado quando a gente encontra dentro de um compartimento da casa, né, diversos corpos congelados, ao que parecem mortos, né. Pessoas que talvez tenham pago, né, pra ter seu cérebro escaneado ou quem sabe até pessoas raptadas, não sei, né, mas tá morto, tá morto ali, né. Nesse mesmo compartimento, pessoal, a gente tem mais amostras de diálogo entre as duas e definitivamente Larsen tá disposta a upar o cérebro da mãe sem o seu consentimento. Por fim, sim, ela faz isso, pessoal. Notem que logo em seguida a gente vê uma gravação onde a mãe dela já está sem reação nenhuma ali na cadeira e tal, mas uma voz tá interagindo com a Sky como sendo a voz da própria mãe, perguntando onde ela tá, por que ela não tá enxergando nada. É, e por fim, a voz entende o que aconteceu e reclama com Sky, dizendo que ela a desobedeceu. Implora, né, pra que Sky a deixe morrer em paz, mas é tarde demais, pessoal. A voz que comanda a casa é agora a mãe de Sky Larson e ela te guiou até aqui pra te mostrar o que a Sky fez com ela e pedir pra você que dê a ela o merecido descanso, desativando, então, a sua inteligência artificial pra sempre. Velho, nessa hora, a minha cabeça explodiu. Como que ela pode ter feito isso com a mãe, cara? Velho, é impossível não se lembrar da Nina lá em Full Metal Alchemist, né? Quem se lembra? Pesado, né? Então, se você tá vendo esse vídeo, cara, mano, já mete aquele F for respect pra mãe da Larson nos comentários. Foi pesado. Eu fiquei extremamente, tipo, puto quando eu joguei essa missão e de boca aberta pela profundidade da missão também. No final, né, a gente acaba por, sim, fazer o que a mãe dela tá implorando, né, que é ir lá e desativá-la definitivamente. E depois até encontramos aí com o contato que nos mandou aqui. E essa moça, né, nos revela que conheceu a casa, já esteve aqui, né, teve a mesma experiência e tal, mas não teve coragem, né, de desligar a mulher pra sempre. Cara, que missão zica da bexiga. Essa é uma, uma das missões Dark que eu peguei no jogo, galera. Tem muitas outras. Por isso que eu falo, a vibe desse jogo tá mais pra Watch Dogs original do que o Watch Dogs 2. Se era isso que você tava querendo saber, meu, e se era essa a ideia de um jogo perfeito Watch Dogs pra ti, alegre-se, cara, que Legion tá no caminho. É lógico que eu tenho que jogar o jogo inteiro pra dar as considerações finais, mas como eu disse, me baseando no pouco que eu joguei, eu tô muito feliz e posso afirmar pra vocês que o que eu joguei me convenceu que esse jogo é raiz no enredo, pessoal. Galera, é isso que eu tinha pra passar pra vocês. Fiquem ligados que mais e mais vídeos, né, estarão presentes aqui no canal. E quando o jogo sair, é óbvio que nós vamos jogar pra caramba, beleza? Não se esqueçam de me seguirem nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando e os links estão todos na descrição. Pra ajudar o canal, dá uma clicada, pessoal, nos dois vídeos que vamos deixar aqui nos dois cardezinhos finais. Ajuda, vai lá, deixa um like também. Isso fortalece o nosso trabalho, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau, tchau!